Música O presidente da subcomissão interna de apoio às comissões de tributação e de orçamento da Alerj, responsável por acompanhar o programa Pacto RJ, defende a realização de concursos públicos para vagas na Secretaria de Infraestrutura do Estado. A medida é uma forma de garantir a continuidade de projetos ao longo dos anos e ajudar na identificação de servidores envolvidos em cada ação. O secretário de Infraestrutura do Estado, Max Lemos, apresentou durante a audiência pública os planos para os próximos cinco anos na área de habitação. Os projetos fazem parte do Pacto RJ, programa do governo do Estado focado na recuperação de áreas que tiveram obras interrompidas ou precisam de novos investimentos. De acordo com o secretário, serão construídas 10 mil moradias por ano em diversos pontos do Estado. Você tem um déficit habitacional no Rio de Janeiro de 500 mil unidades, são meio milhão. Então nós fizemos um programa para poder enfrentar 10% disso. Porque se a cada governo se planejar enfrentamento de 10, 15%, daqui a pouco esse déficit vai diminuir muito. Precisa ter um programa continuado para isso. Então uma das vertentes é a construção de habitação popular. Para isso o governo do Estado liberou 1 bilhão e 100 milhões para essas obras. Queremos contratar 10 mil unidades a cada ano. 7.340 unidades são aquelas unidades que o Estado já deve às pessoas. É gente de aluguel social, é gente de tragédia que tem que receber essas unidades. O secretário de Infraestrutura do Estado também explicou que no projeto de construção e reforma de casas, serão beneficiados os moradores atingidos pela tragédia das chuvas na cidade de Petrópolis. Mas não só os moradores afetados pela tragédia deste ano. Também está previsto que os moradores que passaram pela tragédia do ano de 2011 também recebam casas. Nós vamos construir mais de mil moradias, mil já está definido. Vamos aguardando a assistência social do Estado junto com o município definir esse número e nos entregar. Quem são as pessoas que perderam suas casas ou vão perder nas próximas horas, porque algumas casas terão que ser derrubadas urgentemente. Então nós vamos construir essas casas. Mas fora isso, nós estamos pagando uma dívida lá de 2011, que são unidades habitacionais que não foram entregues. Nós estamos terminando os projetos para poder a gente executar. E assumimos as encostas também daquela tragédia de 2011, que foram definidas e não foram feitas. Durante a reunião, Max Lemos explicou o projeto chamado Na Régua, que em parceria com a UERJ, identifica profissionais de engenharia e arquitetura que moram nas comunidades que precisam de obras para ajudarem nos projetos. Esses técnicos fazem análise das visitações, dos relatórios, escolhem as 100 piores casas, aquelas com pouca condição de habitabilidade. E o governo do Estado vai lá e investe até 15 mil reais. E olha, é uma tristeza muito grande o número que a gente tem. Muitas casas não tem nem sequer banheiro. O presidente da subcomissão da LERJ, deputado Luiz Paulo, vai encaminhar ofícios para o secretário de Infraestrutura, solicitando informações das obras que estão sendo realizadas e licitadas. A medida, segundo ele, é uma forma de produzir memória das ações realizadas nesta gestão. Ele também defende a realização de concursos públicos para cargos técnicos. Quando você não prioriza, nesta área que nós estamos falando da engenharia, o concurso público para engenheiro, arquiteto, geólogo, você começa a cada vez terceirizar mais. Mesmo que a terceirização seja com universidades. Quando se rompe o convênio ou se rompe o contrato, os profissionais vão embora. Ter essa renovação, principalmente diante de um quadro imenso de volumes de obras, é importantíssimo. Porque tudo isso que se organiza hoje pode ir por água abaixo. Nós já estamos preparando o processo para o concurso público, temos um prazo muito curto na secretaria, mas a nossa equipe está trabalhando, preparando a demanda para então submeter a secretaria de Fazenda, para ver se a gente consegue ter uma liberação do secretário de Fazenda, do regime de recuperação, para que a gente possa fazer o concurso público.